Agora estamos num domingo de Páscoa, né? Desde manhã, nós estamos aí no nosso terceiro culto, celebrando a Páscoa. Só que Páscoa não é apenas uma data, queridos. O mundo interpreta a Páscoa como uma data comemorativa e deturpada ainda. Mas Páscoa é muito mais do que isso. Páscoa é uma mensagem, diga. Páscoa é uma mensagem. Sabe, Páscoa significa passagem. A definição de Páscoa é isso, é passagem. Passagem do quê? Passagem da morte para a vida. Passagem, sabe, da escravidão do pecado para a justificação que há em Cristo Jesus. Passagem de uma vida de doença e enfermidade para uma vida de saúde divina em Cristo Jesus. É passagem de uma vida miserável para uma vida abundante que Jesus prometeu. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida abundante fala de uma vida acima da média, uma vida incomum. É a proposta de Deus para mim e para você. Ou seja, no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu entrei dentro de um propósito divino. Eu passei para uma nova etapa de uma vida espiritual com o Senhor. E Páscoa fala disso. E tudo isso que eu acabei de falar para você, se torna uma realidade a partir do momento que nós reconhecemos a Jesus como o Senhor de nossas vidas. E Jesus não é uma religião. Jesus é a resposta. Jesus é a salvação. Jesus é aquele que promove transformação. Jesus é a resposta de Deus para uma humanidade caída. Sabe tudo o que o mundo precisa, é ouvir a resposta certa. E a resposta certa é Jesus Cristo. Então Jesus é aquele que torna a realidade da Páscoa, sabe, possível nas nossas vidas. Até mesmo porque lá em 1 Coríntios 5, 7, diz que Cristo Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Não é um coelho, é um Cordeiro Pascal. Olha como o mundo, Ele deturbou as coisas, tirou o verdadeiro sentido da Páscoa, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E a verdadeira Páscoa, aquela que nós cremos, ela carrega essa mensagem. A mensagem de um Cristo que é o Cordeiro Pascal. A mensagem da redenção, a mensagem da justificação. Páscoa carrega a mensagem do livre acesso. O livre acesso ao trono da graça. Sabe por quê? Porque no dia em que Jesus foi crucificado, e Ele se entregou naquela cruz, e cumpriu tudo o que Ele estava proposto. Como foi dito aqui no teatro, Ele falou, está consumado o tetelestai. E uma outra definição de tetelestai é totalmente pago. Diga totalmente pago. Ei, a sua dívida foi quitada. Ei, a sua dívida com o pecado, ela está totalmente paga. Porque o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus Cristo, foi o preço pago pelo nosso pecado. Não temos mais dívida com o pecado. Nós somos resgatados de um mundo caído. E agora fazemos parte do reino. Um reino que é baseado em justiça, paz e alegria no Espírito. O reino do Filho. Amém queridos? Agora, o interessante é que quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, totalmente pago. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto abaixo. Só para você entender o que é o véu do templo, não era uma cortina como aquelas que você vê na sua casa, fininha. Que quando fica velha, rasga-se por si só. Não. O véu do templo, estudiosos dizem, que era uma cortina tão espessa, que ela tinha aproximadamente nove centímetros de espessura. Agora, humanamente é impossível você rasgar um tecido de nove centímetros de espessura. E o texto diz que quando Jesus disse, está consumado, tetelestai, paguei a conta. A Bíblia diz que o véu do templo, ele se rasgou de alto abaixo. Não foi de baixo para cima, porque talvez poderia ser a intervenção do homem, mas foi de cima para baixo. Porque houve uma intervenção de Deus. Agora, a cortina desse templo, lá tinha uma simbologia. Apenas o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, uma única vez por ano. Para apresentar sacrifícios por Ele mesmo e por uma ração inteira. Uma única vez por ano, um único homem, entrava na presença de Deus. Agora, Jesus diz, está consumado. Eu paguei a conta da humanidade inteira. O acesso está livre. E a cortina foi rasgada. O véu foi rasgado. E hoje, eu e você, como dizem hebreus, podemos nos achegar confiadamente ao trono da graça. Na certeza, de que seremos ajudados e socorridos em tempo oportuno. Há um socorro de Deus disponível para você. Todos os dias, todos os dias da sua vida. Há um socorro de Deus disponível para você. Tudo que eu e você precisamos fazer, é nos achegar a Ele em plena confiança. Repreus diz isso, achegar e vos põe confiadamente. Sabe o que é se achegar confiadamente? É se achegar na certeza. De que o socorro está disponível. É na certeza. De que seremos ajudados. Não é talvez, quem sabe, eu me achego na certeza. De que Deus, Ele é o meu socorro bem presente. Em dias de angústia. E tudo isso foi possível, por quê? Porque o véu que nos separava, já não separa mais. Eu sei que tem uns das antigas que quase começaram a cantar a música. Quem é corajoso aí? O véu que separa... Rapaz, traiam com as portas da igreja. Porque se eu cantar, o povo vai correr. Um coro da igreja. Vamos lá. Alguém começa. Quem começa? Quem começa? Cadê o corajoso que vai? Afa! Worship! O véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava. Agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Só pra te adorar. E fazer seu nome. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Sabe por que nós estamos aqui? Pra dar a Ele o louvor que é devido. Aquele que é o único digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Aquele que pagou a nossa conta. Aquele que pagou a nossa dívida. Aquele que disse, Tetele está e está consumado. Pago. Totalmente pago. Oh, o acesso está livre. Diga, o acesso está livre. O acesso está livre. Oh, glória a Deus. Sabe a única coisa que poderia nos separar da comunhão com Deus, se chama pecado. Isaías disse isso. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. É a única coisa que poderia nos separar dessa comunhão. A questão é que Jesus Cristo, Ele resolveu esse problema. Porque João Batista estava batizando e de repente ele olha para Jesus e diz, eis aí o cordeiro de Deus. E não é o coelho de Deus. Eis aí o cordeiro de Deus. Eis aí o cordeiro de Deus. Satanás escuta o que essa igreja vai repetir agora. Eis aí o cordeiro de Deus. Nada de coelho. Eis aí o cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Se o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Ou seja, não tem mais nada que nos impeça de viver uma comunhão plena com o Senhor. Hoje por meio do sacrifício de Jesus nós temos livre acesso a esse trono de graça. Agora a instituição da Páscoa. Ela deveria ser feita através de um cordeiro que seria sacrificado. E esse cordeiro é uma figura de Jesus Cristo. A Bíblia inteira trabalha com figuras. Moisés é uma figura de Cristo. Moisés libertou o povo do Egito. Da escravidão do Egito rumo a terra prometida. Cristo libertou o povo da escravidão do pecado rumo a Jerusalém Celestial. Figura. Figura de linguagem. E o cordeiro. A instituição da Páscoa. Diz que um cordeiro. Sem culpa. Deveria ser sacrificado. Para que o sangue daquele cordeiro. Fosse o preço pago pela culpa daquela nação. Por um ano. A instituição da Páscoa. Agora a figura. Era de Jesus que viria. O cordeiro santo de Deus. Aquele que de uma única vez. De uma vez por todas. Pagaria o preço do pecado de uma humanidade inteira. E isso está registrado lá em Êxodo capítulo 12. Vá comigo para lá. Ou acompanhe aqui no telão. Êxodo capítulo 12. A partir do versículo 1. Eu vou ler na versão NVT. Diz assim. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Perceba. Eles estavam aqui. Naquele ambiente hostil. Aprisionados por faraó. Amassando barro. Fazendo tijolos. Subjugados. E então Deus intervém naquela condição. Deus é perito e intervém em condições de julgo. Se você está passando por algum tipo de julgo. Receba da intervenção de Deus hoje. Deus é perito em intervir. Mudar cenários. Mudar quadros. Deus é perito em mudar situações. Pelo Espírito da profecia. Eu falo hoje. Eu declaro sobre a vida de pessoas aqui. Situações sendo mudadas. Cenários sendo mudados. Não esqueça que a terra estava sem forma e vazia um caos. Mas disse Deus. Algo aconteceu. E aquilo que era um caos. Se transformou em Éden. Quando Deus intervém. Cenários são mudados. Então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito. De agora em diante. Este mês será para vocês. O primeiro do ano. Ou seja. Deus estabeleceu um calendário espiritual. Em cima de um calendário natural. Que já existia. Para vocês. Este será o primeiro mês do ano. E diz. Anunciem a toda a comunidade de Israel. Que no décimo dia deste mês. Cada família escolherá um cordeiro. Ou um cabrito. Para fazer um sacrifício. Um animal para cada casa. Obviamente que aqui está falando de forma figurativa. Do Cristo que viria. A família que foi pequena demais. Para comer um animal inteiro. Deverá compartilhá-lo com outra família vizinha. Ou da vizinhança. Do que está falando aqui. Que a provisão sempre será maior que a necessidade. O texto não está dizendo. Se o cordeiro for pequeno demais. Peça ajuda para o vizinho. Não. Se a família for pequena demais. Ofereça para quem está a sua volta. A provisão sempre será maior que a necessidade. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. A provisão sempre será maior. Do que a sua necessidade. Eu declaro um tempo. Onde você vai compartilhar com pessoas. Aquilo que sobra da sua vida. Oh aleluia. Oh glória a Deus. O texto continua e diz. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas. É a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro. Ou um cabrito. De um ano. Sem defeito algum. Diga sem defeito algum. Por que é que o animal deveria ser sem defeito? Porque o Cristo que viria para ser sacrificado em nosso lugar. Ele não tinha mácula alguma. Ele não tinha pecado algum. Nele não haveria. Não poderia haver nenhum dolo. Aí diz o seguinte. Guardem bem o animal escolhido. Até a tarde. Do décimo quarto dia do mês. Nesse dia. Toda a comunidade de Israel. Sacrificará o seu cordeiro. Ou o cabrito. Ao anoitecer. Eu não falei isso de tarde. Mas falei de manhã. Vou falar agora de novo aqui. Há um tempo atrás. Lá no sítio. Nasceram duas ovelhas. Alguém nos acompanha na rede social. A gente tirou foto com a ovelhinha. Lembra amor? E a gente fala. Amor. Como é que a gente vai comer esse bichinho? Não tem como. A gente se apegou. Não dá não. E de fato. A gente deu. E não comeu. Porque não tem como a gente se apegou. Agora o texto está dizendo. Que no décimo dia. Deveríamos escolher um cordeiro. E permanecer com ele. Mais quatro dias. Para ser sacrificado. Só no décimo quarto dia. O que isso tem a ver. Pastor. Com a mensagem. Tudo. Quatro dias. Um cordeirinho novo. Com uma família. Era tempo suficiente. Para aquela família. Se apegar àquele animal. Um animal que seria sacrificado. Ou seja. Um apego emocional. Em algo que seria oferecido. Como sacrifício. É isso que Deus fez. Por mim e por você. Ele tinha um apego. Muito mais que emocional. É espiritual. Porque era seu filho. Que foi entregue por mim. E por você. Amor. Nesse dia. Toda a comunidade de Israel. Sacrificará o seu cordeiro. Ou o cabrito. Ao anoitecer. Em seguida. Tomarão um pouco de sangue. E o passarão. Nos batentes laterais. E no alto das portas das casas. Onde comerem o animal. Nessa mesma noite. Assarão a carne no fogo. E a comerão. Acompanhada de folhas verdes. Amargas. E de pão sem fermento. Não comerão a carne crua. Nem cozida. O animal todo. Diga todo. O animal todo. Incluindo cabeça. Pernas e vísceras. Deverá ser assado. No fogo. Não deixem sobras. Para amanhã seguinte. Queimem. O que não for consumido. Antes do amanhecer. Deixa eu explicar isso para você. Perceba. Que o animal. Não deveria ser cozido em água. Ele deveria ser assado no fogo. Tudo. Todo. Ele inteirinho. E até o que não come. Deveria ser queimado depois. Por que o fogo está envolvido aqui? Porque o fogo. Ele é algo purificador. O fogo purifica. Lembra aqui que está falando uma figura de Jesus que levou o meu e o seu pecado. Aquele que sofreu a nossa condenação. Ele sofreu a nossa. Ele levou a nossa morte. Ele pagou a nossa dívida. Mas ele também sofreu a nossa condenação. Então o fogo fala disso. De purificação. E é por isso. Que agora não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto agora nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque o preço foi pago. Diga o preço foi pago. Aí conclui dizendo. Estejam vestidos para a viagem. Se não sai para a viagem. Chinelo de dedo e bermuda sem camisa. É ou não é verdade? Alguém que vai sair de viagem. Se prepara. E o texto está dizendo. Estejam vestidos. Está passando aí. Cadê a letra gente? Pelo amor de Deus. Estejam vestidos para a viagem. De sandálias nos pés e cajado na mão. Diga sandálias nos pés. E cajado na mão. Isso tem algo a dizer aqui. Estejam vestidos para a viagem. De sandálias nos pés. E cajado na mão. Façam a refeição apressadamente. Ou seja. Comam rápido. E já olhem para aquilo que está aguardando vocês no futuro. Ei. Sejam rápidos. Porque tem um futuro glorioso esperando por vocês. E conclui dizendo. Pois esta é a Páscoa do Senhor. Agora escute. Deus dá essa instrução a Moisés. Na iminência da saída da escravidão do Egito. E por isso a principal mensagem da Páscoa. Ela pode ser definida como um novo começo. Diga um novo começo. Por que um novo começo? Porque aquele povo estava escravizado. Aquele povo estava subjugado. Aquele povo estava sofrendo. Então Deus intervém e dá a eles um novo começo. A partir da Páscoa. E diz. A partir de hoje. Este será o primeiro mês da vida de vocês. A partir de hoje. Começa uma nova história. A partir de hoje. Se inicia um novo tempo. A partir de hoje. Um reinício. Segundo o meu desejo. Começa na vida de vocês. E eu declaro esta palavra sobre a sua vida. Você está num culto de Páscoa. Um culto que demonstra isso. Passagem para um novo começo. Para um novo início. Um novo início da parte de Deus. Sobre a sua vida. Oh, aleluia. E se porventura você está aprisionado. Alguma frustração do passado. Pois hoje é o dia. De você se libertar dessas coisas. Seu passado não define seu futuro. Seu passado não define seu futuro. Mas o seu posicionamento hoje. Define como serão seus próximos dias. Se posicione hoje. Naquele que te salvou. E te resgatou. E nunca mais. O seu passado vai determinar o seu presente. Faça como Paulo. Paulo disse portanto agora. Me esqueço das coisas que para trás ficam. E atento para aquelas que à frente de mim estão. E prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É tempo de largar o passado. É tempo de você largar o passado. É tempo de largar as frustrações. É tempo de você largar vícios. É tempo de você largar pequenas atitudes erradas. É tempo de você deixar o seu passado para trás. E se apegar a proposta que Deus tem para a sua vida. Oh, aleluia. Agora, entenda queridos. Para o antigo povo judeu. Páscoa simbolizava de fato. O início de um novo ano espiritual. Nós lemos isso no texto. Então para eles tinha essa conotação. O início de algo novo. E eu de fato queridos. Eu declaro pelo Espírito isso sobre a sua vida. Você entrando em um novo começo. Eu declaro um novo. Ei. Deus faz novo de novo. Deus é capaz de fazer novo de novo. Se você tem experimentado coisas novas da parte do Senhor. Eu declaro você sendo surpreendido a cada dia. Eis que faço coisa nova de Deus do Senhor. Oh, porventura vocês não percebem? Abrirei rios no deserto. Oh, rios no ermo. E caminhos no deserto. Diz Isaías. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Te conduzir num caminho seguro. Num caminho de provisão plena. Num caminho de cuidado da parte do Senhor. Deus faz novo de novo todos os dias. Tenha expectativa nisso. Sabe? Eu quero que você, quando você for dormir. Já durma querendo sonhar com aquilo que Deus vai fazer. O que me aguarda amanhã? Eu declaro sonhos proféticos da sua vida. Você tendo sonhos proféticos. O Senhor desenhando o seu futuro. E te imprimindo no seu coração. Através de sonhos. Você não mais andará segundo o curso desse mundo. Não mais andará segundo aquilo que o mundo rege. Mas andará segundo aquilo que o Espírito de Deus inspira o seu coração. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Agora. Por que eu estou falando isso? Por que Páscoa significa um novo começo? Diga passagem para um novo começo. Existe um novo começo para a sua vida. Existe uma nova fase espiritual. É tempo de fato de largar o velho. E se apegar ao novo que Deus tem para você e para a sua família. Deus tem coisas novas para você e para a sua casa. Eu declaro esta palavra sobre a sua vida. Deus tem coisas novas para você e para a sua casa. Coisas novas para você e para a sua casa. Eu declaro você sendo surpreendido pelo favor de Deus. Oh, aleluia. Agora lembra que na Páscoa era sacrificado um cordeiro por família. Ou um cordeiro por casa. O que isso me mostra? Me mostra que o desejo de Deus é alcançar a casa toda. A casa toda. Toda a casa. Toda a sua família. E é por isso que lá em Atos 16 diz. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. Ei, os céus sendo alcançados. Seus filhos não crentes se entregarão ao Senhor. Seus pais não crentes se renderão ao Senhor. Crê no Senhor Jesus. E você e sua casa serão salvos. Oh, aleluia. Porque é um cordeiro por casa. Significa suficiência divina para toda a família. Eu libero esta palavra. Suficiência divina sobre toda a família desta igreja. Em todos os aspectos. Suficiência espiritual. Suficiência financeira. Suficiência na saúde. Suficiência divina na sua casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora outra instrução dada naquele texto. Que nós lemos no início. É que o sangue do cordeiro. Ele deveria. O cordeiro que seria sacrificado. Parte desse sangue deveria ser passado. Nos umbrais das portas. E isso fazia com que praga alguma tocasse aquela casa. O cordeiro era sacrificado. A carne era assada. E o sangue era passado nos umbrais das portas. E aquele sangue era a marca. Quando o anjo da morte passasse via a marca. Ele dizia, aqui eu não posso entrar. Tem uma boa notícia pra você. Você não tem que pintar mais os umbrais das portas. Porque você por inteiro foi lavado com o sangue do cordeiro. Ei, o sangue do cordeiro lavou você. O sangue do cordeiro lavou você. Quando o satanás olha pra você e dizia, aqui eu não posso. Aqui eu não posso. Aqui eu não posso. Praga alguma chegará a sua casa. Praga alguma chegará a sua casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas o texto finaliza dizendo para estarem vestidos pra viagem. Eu gostei tanto disso. Sabe, vestido pra viagem vale a expectativa. Diga expectativa. Eu não sei se você é como eu. Tem gente que nem dorme no dia que antecede a viagem. Tem tanta expectativa. Alguém já passou por isso? Porque tem uma expectativa que tira até o teu sono. Você começa a planejar o que vai acontecer. Onde você vai parar o pastel que você vai comer. É, todo caixiense que vai pra caixinhas do sal, para ali. Comer um pastel ali em Cainhas. É ali, né? Você vai lá, quer fugir dos caixiense, não vai pra lá, porque tá cheio. Mas começa a planejar. Vou parar, vou comer um pastel, um pão de queijo. Tá tal, tem isso, aquilo, aquele outro. A expectativa. Esse texto está dizendo. Ei, estejam preparados para a viagem. Vestidos para a viagem. E aí ele diz. Com o cajado nas mãos e sandálios nos pés. E sabe? Entenda uma coisa. Cajado fala de apoio e segurança. O que o cajado faz? Te dá apoio e segurança. E também serve de uma arma, de contra-ataque. Cajado, ele tem essa conotação. Ele tem essa conotação, apoio e segurança. Diante de um mundo cheio de desafios. Você andará na sua jornada com o Senhor. Com o cajado nas mãos. Apoio e segurança da parte do Senhor pra você. Eu decaro um tempo aonde você não vai mais se apoiar no seu próprio entendimento. Mas estará confiante naquele que é a sua segurança. O seu porto seguro. Porque aqueles que confiam no Senhor. Não se abalam. Diga cajado nas mãos. Apoio e segurança. Diga cajado nas mãos. Apoio e segurança. Mas também fala de sandálias nos pés. E sandálias nos pés. Fala de estarmos preparados para a jornada. Sabe, Deus está te preparando para entrar em um novo tempo. Aonde você vai andar com conforto. Quem pega isso? Sabe, eu até gosto de andar descalço dentro de casa. Mas fora de casa não rola. Porque você anda devagar. E as vezes machuca os pés. É assim que tem pessoas espiritualmente aqui vivendo. Andando devagar e com os pés machucados, frustrados. Mas Deus hoje coloca sandálias nos seus pés. Para que você corra a sua carreira. Você ande na sua jornada com o Senhor. Em conforto e segurança. E mais rápido. Conforto e rapidez. Eu libero esta palavra sobre a sua vida. Chega um tempo na sua vida. Aonde você vai correr a carreira que o Senhor tem proposto para você. Com conforto e velocidade. Conforto e velocidade. Conforto e velocidade. Diga cajado nas mãos. Sandálias nos pés. Porque o texto que fala sobre a Páscoa diz isso. Ei, comam rápido. Porque tem um futuro glorioso te esperando. Você não vai poder andar descalço não. Porque a sua velocidade será rápida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sabe, esta é a proposta de Deus. Para mim e para você. Nesse domingo de Páscoa. Você pode ficar de pé. Oh, aleluia. Sabe. Páscoa não é uma data. É uma mensagem. Diga uma mensagem. Uma mensagem que fala da passagem. De um recomeço. De um novo início. E nesse novo início. Deus quer andar de mãos dadas com você. Te tomar pela mão direita. Colocar um cajado nas suas mãos. Um sandálio nos seus pés. E manter você vestido com a roupa apropriada. Para o futuro glorioso que te aguarda. Tem um futuro glorioso aguardando você? Ei, tem um futuro glorioso aguardando você? Talvez você pense. Pastor, onde é que você está tirando essas coisas? Isso é pensamento positivo? Não. Isso é Bíblia, crente. A Bíblia diz que o final das coisas. É melhor do que o início delas. O que isso me mostra? Tem um futuro glorioso esperando por você. Você andará mais rápido e com conforto. Haverá uma maior velocidade. Provisão acompanhará o processo. Segurança da parte de Deus acompanhará o processo. Isso é Páscoa. Oh, que início. Novo começo. Coisas novas. Essa palavra está forte no meu coração. Coisas novas da parte de Deus. Coisas novas da parte de Deus para a sua vida. Oh, mas não de qualquer jeito. Haverá conforto no processo. Haverá maior velocidade. Com menos esforço. Escute isso. Haverá a partir de hoje. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Haverá maior velocidade. Com mais conforto. Maior velocidade. Com mais conforto. Maior velocidade. Com mais conforto. Oh, aleluia. Agora tudo isso começa quando a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. E é por isso que o salmista disse. Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais ele tudo fará. Sabe o que é entregar o caminho? Entregar o caminho você faz todos os dias. Talvez você diga. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Talvez você entregou a sua vida para Jesus. Mas ainda não entregou o seu futuro para Ele. E por isso está nessa moedeira. O texto diz. Entrega o teu caminho. A tua jornada. Entrega os teus sonhos. Os teus projetos. Entrega nas mãos do Senhor. Confia. E quem confia descansa. E quem descansa. Deus trabalha. Enquanto você descansa. Deus trabalha para te favorecer. Quando você entra no descanso do Senhor. Deus trabalha para te favorecer. Amém, queridos. Entrega o teu caminho, oh Senhor. Confia nele. E o mais Ele tudo fará. Feche seus olhos. Eu quero orar com pessoas específicas aqui. Quero falar com algumas pessoas pontuais aqui. Todos de olhos fechados. Eu não quero ninguém constrangido. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Talvez você entrou nesse lugar. Ouviu tudo isso que foi falado. Parece algo tão distante para você. Mas eu digo que está mais próximo do que você imagina. Porque Deus Ele atrai pessoas para um ambiente espiritual. Onde verdades do céu são estabelecidas no coração dos homens. E se Deus te trouxe para esse lugar. É porque Ele queria imprimir o desejo dEle. A vontade dEle. Que é boa, perfeita e agradável no seu coração. Mas talvez você seja essa pessoa. Que tem tentado tanto. Tem se esforçado tanto. Mas não tem tido os resultados que você deseja. E a Bíblia já falava sobre isso. Porque está escrito. Jesus disse. Jesus falou isso. Sem mim nada podeis fazer. Sabe o que isso me mostra? Que sem Jesus nós não vamos conseguir. Talvez você tentou, tentou, tentou. Não teve êxito. A resposta para isso está aqui. Jesus disse. Sem mim nada podeis fazer. Mas o oposto também é verdade. Com Ele podemos todas as coisas. Se eu mantenho de olhos fechados. Talvez você seja essa pessoa. Que tentou tanto. E está aqui hoje. Talvez como uma última tentativa. Então escute o que o mesmo Jesus disse. Jesus disse. Venham a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E eu vos darei descanso para as suas almas. E pode ser que você seja essa pessoa. Que está tão sobrecarregada. Sabe que está carregando fardos espirituais. Não são visíveis. Mas eles estão deixando você. Sabe. Oprimido. Cansado. Sem forças. Mas Jesus está dizendo. Venham a mim. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu vos aliviarei. O que Jesus está dizendo. É que existe um alívio que só Ele pode dar. Nada. Nem ninguém pode dar um alívio. Que somente Jesus pode dar. E Ele diz. Venham a mim estes. Que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu tenho alívio. Reservado para eles. Se mantenha de olhos fechados. Talvez alguns aqui até já entregaram a sua vida a Jesus. Mas a partir daquilo que ouviram aqui. Entendem que precisam reafirmar o seu compromisso com Ele. Porque agora entenderam de fato. O plano e o propósito que Deus tem para as suas vidas. Então você também é alvo desse momento. Mas ninguém pode sair daqui da mesma forma que entrou. Se você entrou dessa forma. Cansado, sobrecarregado, sem expectativa. Com o vazio interior que te consome. Você veio no lugar certo. Na hora certa. Para ser alcançado pelo amor de Deus. Porque quando Deus entra em cena. Cenários são mudados. Deus é perito em mudar cenários. E Deus quer mudar o cenário da sua vida. Uma vida que está cansada e sobrecarregada. Jesus Ele quer dar alívio. Jesus quer dar brilho aonde não tem brilho. Ele quer trazer cor aonde está tudo cinzento. Jesus Ele quer transformar a sua vida. E Jesus está aqui. E eu sei que é só Ele que pode mudar a sua história. E se você entendeu isso que eu estou dizendo. E quer viver essa transformação de vida. Eu queria apenas que você levantasse uma de suas mãos. Para que eu pudesse orar com você. Identificar onde você está e orar pela sua vida. Se você está aí apenas faça um sinal com a sua mão. E me permita orar por você. Você não pode sair daqui da mesma forma. Porque você é o interesse de Deus. Eu vejo mãos levantadas. Se há mais alguém. Esse é seu momento. E isso mais mãos levantadas. Eu vejo mais mãos levantadas. Se o seu coração está acelerado. Você não sabe se é com você. Eu digo é claro que é. Se o seu coração acelerado. É a prova de que Deus está movendo coisas dentro de você. Apenas faça um sinal. Eu quero orar pela sua vida. E a sua vida nunca mais será da mesma forma. Você que levantou a sua mão. Venha para cá. Me permita orar por você. Vença a vergonha. Vença a barreira da vergonha. Você já levantou a sua mão. Pois venha para cá. Não impeça aquilo que Deus quer fazer. Pode vir. Pode vir. Venha mesmo. Venha mesmo. Deixa Deus completar a boa obra. Que Ele já começou na sua vida. Não interrompa o processo que Deus tem. De transformação na sua vida. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Venha, 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 venha mesmo. Esse é o momento mais importante do culto. É o momento onde a verdadeira Páscoa está acontecendo no coração dos nossos irmãos. Uma mudança. Uma transformação. Um recomeço. Um novo início. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Olha aqui para mim, vocês que vieram à frente. Deixa eu dizer algo para vocês. Nada é em vão e nada é por acaso. Deus é intencional naquilo que Ele faz. Deus trabalha com propósito, de propósito. Vocês estarem aqui no culto da noite. Nós tivemos três cultos. Vocês vieram agora no da noite. Sabe por quê? Porque Deus te interesse na vida de vocês. Talvez pensamentos errados vieram. Achando que vocês não valem nada. Vocês valem tanto. Que Deus trouxe vocês para esse lugar. Para esse ambiente. Para mudar a história da vida. De vocês. Nunca mais será como foi até aqui. Tudo será tão diferente. E eu queria convidar vocês a repetir uma oração comigo. Onde toda a igreja. Ela vai orar se identificando com vocês. Mas vocês que vieram à frente. Curvem a cabeça. Igreja estenda as mãos para cá. Nós todos vamos orar nos identificando com vocês. Mas repita comigo em alto bom tom. Vocês que vieram à frente. Digam Senhor Jesus. Nessa noite eu ouvi a tua palavra. E eu entendi que sem você eu nada posso fazer. Portanto eu decido entregar a minha vida totalmente em tuas mãos. A partir de hoje eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Obrigado Pai pela vida de cada um desses meus irmãos que vieram à frente Pai. Eu oro por cada um deles. E declaro que as coisas velhas ficam para trás a partir de hoje. E um passado de frustração. De opressão. De tristeza. Acaba hoje. E eles viverão em novidade de vida. Com o coração cheio da paz que excede todo o entendimento. E cheio da alegria do Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um deles Pai. O velho fica para trás. E o novo se estabelece. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos vocês que vieram à frente. Deixa eu dizer algo para vocês. Escute aqui. Hoje. Hoje. Começa de fato. Uma nova história na vida de vocês. Mas nós não queremos que vocês andem sozinhos. Nós queremos cuidar de vocês. Somos uma família. Família cuida de família. E eu queria que você conhecesse a família que você acabou de ganhar agora. Eu queria que vocês só virassem para trás para conhecer essa família. Pode virar para trás, por favor. Isso. Sejam bem-vindos à família de Deus. 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 Sejam bem-vindos ao início do melhor tempo de suas vidas. Sejam bem-vindos à família de Deus.